Terminar com os passos de Natal da Cris Passar atenção a Jesus Para ir nos abençoar Vendo o encerro que deu na terra E aceso que é de César E castigue quem errar Obrigado! Vamos acontentar a missa 28ª missa do vaqueiro Agradecer a pretença Em nome do prefeito Manuca A gente agradece a presença de todos os vaqueiros Padre Helene já está por aqui E a gente vai iniciar a Santa Missa do Vaqueiro Atenção Jairinho e Paulo Barba Quando vocês estão Vamos para cá para a rede Galego do Pajéu também está procurando presença Vamos antes de iniciar a celebração Vamos ouvir aqui uma toada Com os nossos vaqueiros Jairinho Chega pra cá Jairinho Não vou estar no chucar dele Chega pra cá Jairinho E o sertão que a gente mora É uma terra animada E a festa de vaquejada É a maior tradição Tem vaqueiro que amoya Por cima do tabuleiro Sertão que não tem vaqueiro Para mim não é sertão Chapéu, peneira e gibão Carral e sela macia Um curral de vacaria E um cachorro bom de gado Um açude cheio d'água E o gado todo bebendo Quem já viu isto está vendo O sertão que eu fui criado Vê se um vaqueiro encorado Corre atrás de um garrote Por cima de um serrote Pula a toque e quebra a rama Pega o garrote e amarra E leva ao pé do morão Como o herói do sertão Que todo mundo lhe ama A mulher é sua dama O cavalo é seu transporte Vaquejado é seu esporte Tira leite é seu baralho O galo é o seu relógio Suor de gado é seu cheiro O cachorro é companheiro Ajudante em seu trabalho O vaqueiro é sem empalho Trabalha sem feriado Por ser o pastor do gado O zelador da fazenda Portanto, nesta atuada Eu peço de coração Que é o fazendeiro patrão O vaqueiro compreenda Vaqueiro que zela tenda Vestido em roupas de couro Merece um anel de ouro Em cada dedo da mão Uma casa mobiliada E um terno de ótimo pano E todo final de ano Um presente do patrão Nas corridas de morão O vaqueiro é um artista Brasorde Injuntamente com o Paulo Barba e o Tarinho Valeu e viva a cultura Valeu, galinho do panelo Como o Jari não chegou Eu vou ver se Trajou o Boiçó Eu ia boiando com minha boiada Na beira da estrada Ouvi alguém chorando Desci do cavalo E cheguei pra pertinho Era um velhinho Estava soluzando Seus cabelos brancos Mostrava a idade Sua mocidade Que há tempo se foi Por isso chorava Que a lágrima descia Quando me ouvia Gritando com boi Perguntei velhinho Por que está chorando Ele me olhando Com simplicidade Respondeu Eu fui o rei da boiada Hoje eu não sou nada E choro com saudade Meu jovem vaqueiro Tu és a lembrança Das minhas andanças Como eu já lhe disse Tua voz macia E teu corpo saudável Cropeta a trave Da negra velhice Quando ficas velho De rosto enrugado O corpo cansado E a vista cansada Vai lembrar chorando Quando campeava Das tristes palavras Do velho da estrada Quando ouviu que o velho Estava me dizendo Eu fiquei sozinho Saí viajando E chorando Também Abracei o velho Que estava Saí viajando E chorando Também Está à disposição Microfone É isso aí Minha vaqueirama Quero agradecer A todos vocês Agora o meu amigo Jairinto Ardeiro Chegou por aqui Quero agradecer A todos vocês Por fazer parte Da 28ª Missa do Vaqueiro É 28 anos De tradição E de cultura nordestina Em nome da Prefeitura Municipal De custódia Em nome do nosso Prefeito Manuca Em nome de toda Comissão organizadora Agradeço a todos vocês Por fazerem parte Dessa festa Maravilhosa Eita vida Saudosiana Ei Eu agradeço A Manuca Por ter Aqui Convidado Nessa missa Do Vaqueiro O povo emocionado Tanto roqueiro Aboiando E Jesus Abençoando Eita que povo Sagrado O grande É bom com o bom preparado Os vaqueiros que estão Estão Aqui Todinho Montado Ai Jesus Eu agradeço E a todos Muito obrigado Obrigado Vida ligado Festa de Vaqueiro Azir Obrigado Toda comissão Organizadora Que faz parte Agradeço Ao secretário Ao secretário Ao secretário de finanças E todos Secretariado Que se empenhou Nessa festa Agradeço Ao prefeito Manuca Gilberto De Mexió Messias Vereador Lá do Denox Esse povo Mora Todo no nosso Coração Eita Chega De conversa E vamos cantar Ei Oi Eu cheguei Engostrada Com vontade De enfarrar Nessa missa Do vaqueiro Não prometo Pra faltar Eu tenho hora De vir Não tenho hora Pra parar Oi 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 Vida de vaqueiro Caramba Ei Deputado Estadual Galatão Sufri O meu Prezado Que também Deu O apoio O evento Realizado Quero agradecer A Deus E a Orle Muito Obrigado Oi 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 O gado Oi 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 Vem aqui sentir o cheiro deste pedaço de chão É a terra de Zé Nunes que diz Gilberto É irmão, deixo um abraço apertado com maior satisfação A cultura do gibão, do chapéu e da perneira Baqueiro que corre boi no balanço da madeira Que traz o boi pro curral e a boia na porteira O gado roubou e o sertão não tem poeira Que agora nós pisa em lama Que depois da estrovoada Na manga nasce uma rama Pra dar orgulho ao patrão E uma folga vaqueirama Cultura que o povo ama É ver sua boio e toada Leva andar de madrugada Para cuidar da boiada Pra campeão da semana inteira Pois nessa linda sagrada O gado roubou e Obrigado a todos Obrigado a todos E com fé em Deus Até para o ano Obrigado a todos Obrigado a todos É isso aí meu vaqueirama Vigente para roubista do raqueiro Em nome da prefeitura de custódia Em nome do nosso prefeito Manuca E quem gosta de mulher assim Quem é uma mulher casada Está perdendo o sentido Na minha rua tem uma Que me chamou de querido A ela eu não dei resposta Porque maluca é quem gosta Da mulher que tem marido Agora vamos celebrar a bênção para os vaqueiros É bem? É bom, é bom Obrigado Meus irmãos e minhas irmãs Boa tarde a todos Aqui estamos Para juntos celebrarmos Bênçãos Todos nós necessitamos Então pensamos a Deus Ao Senhor As suas bênçãos Isso Como um bom homem de fé Na hora da reza O que é que a gente faz com o chapéu? Tira da cabeça Isso mesmo Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós A graça e a paz Daquele que é Que era e que vem Esteja convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu no amor de Cristo Vamos agora nesse momento Escutar a palavra de Deus Escutar o que o Senhor Tem a luz de ser